Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez no nosso canal e hoje nós iremos fazer uma questão de vetores. Dado um vetor V de módulo 10, conforme a figura determine, letra A, o módulo do componente cartesiano Vx, letra B, o módulo do outro componente Vy, deu o cosseno de 30 graus, que é raio de 3 sobre 2, e o seno de 30 graus é 1 meio. Então vamos fazer a decomposição desse vetor V aqui no produto cartesiano. Então aqui no eixo X, na horizontal, eu tenho a componente Vx e no eixo Y eu tenho a componente Vy. É o que ele está pedindo para calcular a componente Vx e a componente Vy. Então aqui eu tenho a componente Vy, na vertical, e na horizontal eu tenho a componente Vx. Neste triângulo retângulo, nós temos dois catetos, esse Vx e o cateto Vy, e a hipotenusa, que é o maior lado do triângulo retângulo V. Então na letra A, está querendo saber a componente Vx. Vx é o cateto adjacente ao ângulo de 30. Adjacente significa ao lado. E Vy é o cateto oposto. Como na letra A, que é o cateto adjacente, nós iremos utilizar o cosseno. Lembrando que o cosseno do ângulo é calculado como o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cosseno de 30 graus foi dado na questão, raio de 3 sobre 2. O cateto adjacente é Vx. E a hipotenusa é V. V, ele deu na questão que vale 10. Multiplicando o meio pelos extremos, 2 vezes Vx, 2 Vx. 10 vezes raio de 3, 10 raio de 3. 2 está multiplicando Vx, passa para o outro lado dividindo. Então o vetor Vx é 10 raio de 3 sobre 2. Simplificando, 10 por 2, 5. Então Vx é 5 raio de 3. Na letra B, vamos calcular a componente do vetor Vy. Vy é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Cateto oposto sobre hipotenusa é o seno. relembrando que o seno do ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O seno de 30 graus foi dado na questão que é 1 sobre 2. Então 1 sobre 2 é igual. O cateto oposto ao ângulo oposto é Vy dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é V. Ele deu na questão que é 10. Multiplicando o meio pelos extremos, 2 vezes Vy é 2vy. 1 vezes 10 é 10. O 2 está multiplicando Vy, passa para o outro lado dividindo. Então Vy é 10 dividido por 2. Então Vy, o vetor Vy, vale 5. Na letra A, a componente do vetor Vx é 5 raio de 3 e a componente do vetor Vy vale 5. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal. Até a próxima! Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma